Os breaks de som e os breaks do jogo quando se forçam na verdade. Eu ouvi-o a fazer um vídeo depois disso e eu disse que já tinham feito... Normalmente, já fizeram um update e já está tudo bem. A questão dele é que riu-se com isso. Quando falou disso não por si nada é reciclado. Quantas vezes é que faz isso de plays a reciclado? Este é sempre o momento de nós. Já vemos. E aí, vocês... Olá, pessoal. Tem um outro lugar muito de viagem também. Não, 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 não. Por que o viagem para a gente? A gente não tinha feito um alfa. Então, é apenas um veículo, certo? É, é. Tem um veículo abé. Ainda não. Ai, não andam com o mosquito. Um de perco. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Outro O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?